Fala galerinha, tudo bem com vocês? Venho aqui gravar esse solo aqui com muita humildade, né? Porque, você sabe, o solo da oficina G3 é embaçado. Espero que goste, deixe seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e deixe sugestões de mais vídeos para que eu possa estar gravando aqui. Eu quero ouvir mais de vocês, certinho? Eu quero ouvir mais de vocês, certinho.